Ei, João Paulo, eu tô estranhando, hein? Esses alisamentos aí do Edenilson em tu. Gente, olha, hoje é dia de... Na verdade, Madrinha, significa que hoje é dia de arrumar ou de bagunçar? Se eu ir na casa, eu arrumar. É arrumar na porta e bagunçar na casa. Olha a bagunça que tá aqui. Mas se eu arrumar a porta, não tem bagunça na casa. Pois é. E por isso que fazia era dia do Edenilson, Daniele. Essa casa tá boa de lavar. Eu falei, eu só lavo quando o João Paulo vim arrumar. Que eu vou lavar pra depois sujar. Tu acha que é a tua casa, é? Não, aqui tinha poeira, mas sujeira não. Ai, gente. Essa sujeira de dar mau cheiro de coisa, não. Gente, olha. Hoje foi dia do Tirrão, vim pra cá. Já sugerimos. Será se dá tempo eu fazer uma lavagem dela ainda? Ou, gente, se termina rápido? E dá água, porque a água falta toda noite? Porque se termina rápido e tiver água... Enxar a caixa. Gente, o João... Agora o João Paulo ficou preocupado com essa pancada na cabeça. É porque ele é igual o povo. As trincas na cabeça. É engraçado. Gente, só porque cai uma pedra lá de cima na cabeça dele, gente. Então seria... Engraçado, né, Matalita? Aí, gente. O Edenilson segue por aqui, mexendo no seu celular. Após que jogo, né? Não, só menos os vídeos aqui da rede social vizinha aqui. Aí, gente. A gente queria fazer uma lavagem aqui no piso. Deixar tudo limpinho hoje, né? Mas só que hoje não vai dar tempo, não. Já é quase 8 horas da noite. Daqui a pouco... Já é 8 e 3 já. Já? Daqui a pouco a água aqui falta, gente. Aí... Ó, já quer bastante água pra poder lavar. Melhor deixar só pra amanhã, né? Quando sair do trabalho, não rodar nessa casa. É, gente. Igual eu falei pra você... Como é que é essas coisas, esses imóveis? Meu filho, o sofá deixa reto igual tá ali. E a mesa é só botar as cadeiras pra fora. A mesa não atrapalha, não. Que atrapalha as cadeiras. Então faz igual ali. Pega e bota as cadeiras na mesa. Isso. Aí, gente, olha. Como foi batida ali pra arrumar a porta. Jogou por acima de aqui tudo. Ó, o escopo tudo suja ali porque a gente ferrou o lanche, né? Aí tem que lavar tudo, né? Que é uma coisa, gente, que eu já queria há muito tempo. Mas eu tava esperando o João Paulo vir arrumar aqui, ó. Porque não adianta nada, gente. Eu lavar a casa pra isso aqui acontecer. Olha, não era, não era. Só pra me der trabalho. E nós criar vergonha na cara nesse embalo. É, Denise, fazer sabe o quê? Lavar essas cadeiras aqui. Ar de baixo estão tudo cheias de tinta. Vocês olham essas aqui de cima, gente. É só massa. É. As mais sujas estão embaixo. Né? Deixa eu dar um jeito aí. Depois dessa passagem, dessa porta aí que deu problema essa flor, a gente já resolveu lavar tudo, deixar tudo no estrito. Aí a gente tem que... A gente vai... Quando secar, a gente vai pintar aqui também, né? Aproveitar, pintar a frente da cozinha que tá muito suja, né? Ou que tá... Que tá toda coisada. Que ela não foi pintada, né? Aí, gente... É, de pouquinho. Se vocês quiserem, gente, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente registre a faxina aqui na nossa casa, né? Que vai ser nós dois. A gente era bom, que era tudo livre. Agora que tem o móvel, que vai ser apertado. Agora, depois dos móveis, como que vai ser a faxina aqui? Tem a geladeira, a Denilson tá precisando lavar, que ela foi lavada quando a gente comprou. Amanhã a gente dá uma geral nela todinha aí. A gente precisa dar uma geral completa nessa casa, gente. Aí, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente grave. E deixa eu ver aqui como é que tá ficando por dentro, gente. Até eu tô aqui, ainda não entrei. Deixa eu ver aqui de primeira mão junto com vocês. Ó. Assim, tomara que agora ela não aconteça mais do que aconteceu, né? É... O João Paulo foi pegar a desempenadeira pequena pra passar ali, né? E é isso, gente. Mais tarde eu volto aqui com vocês. Olha a sujeira. Aí, gente, já tá no ponto. Olha, a Denilson já tá ali organizando, né? Como eu já tomei banho, não vou mexer em nada. O Edenilson ainda vai tomar banho, né? Ele tá aqui organizando algumas coisinhas. Mas essa bagunça aqui, olha, só vai ser tirada no vídeo de amanhã, gente. Que tá muita sujeira. Deixa eu ver o que é que o Edenilson tá apontando. Gente, vocês acreditam que o Edenilson me proibiu de entrar no quarto do meio? Ah, foi mexendo, mas agora ele vai ficar de repousa agora. Mas o que que tem, Edenilson? Se a porta não já tá no ponto? Quando é assim, a porta... Mas a porta pode abrir, você não pode mexer com a forra, né, não? Não, eu também. Deixa a bichinha. Pois é, gente. É que todo o resto de massa que sobra, o Edenilson joga aqui, olha. Um pouquinho pra deixar esse piso aqui. Sendo que o Edenilson vai acabar ainda fazendo um pisozinho aqui, né, Edenilson? Pegando ali a pia e vindo até aqui, olha. Aí toda massa que sobra, ele tá jogando por aqui, né? Mas aí depois tem que tirar sério mesmo e fazer, né? E tem que ser antes da época de chuva, né? Que já tá bem aí. Pois é, gente. Esse dia tá corrido, mas tá dando certo. Galera, eu não sei se vocês perceberam. A tampa de pia aqui, ó. Olha, viu? A tampa de pia. Que cai. Eu acho que foi eu de manhã enchendo o balde. Gente, vocês já devem ter percebido, né? Mas ultimamente os vídeos estão saindo bastante atrasados, né, Edenilson? Correria. Muita correria, gente. A gente tá se esforçando pra não deixar nem um dia vocês sem vídeo, né? Mas tá complicado, gente. Mas no dia que vocês passarem o dia ali e que não tiver nenhum vídeo, pode ter certeza que à noite a gente se esforça pra liberar, né? Isso aí, nós do último versículo. Nós do horário da noite. Gente, tá bastante corrido, mas a gente não... A gente faz o máximo pra não deixar vocês na mão. Sempre tá trazendo aqui conteúdo pra vocês. E... Eu pensei que ia falar assim, feito por mim. Galera, olhando assim por esse ângulo, agora sim tá ótimo, né? As duas portinhas fechadas. Essa, como vocês iam nos vídeos, né? Ela sempre estava aberta, gente. Mas é por causa daquele probleminha que deu com a forra, né? Que inchou e saiu do lugar. Mas, olha, agora tá ok. Vocês podem estar vendo ela um pouquinho torta, mas é porque tá aqui de lado, olha. Agora, gente, só restou a bagunça. São mais de pouco, a gente vai limpando. Não dá, Denilson, a diferença? Olha, tu olha assim, tu olha assim, as portas tudo fechadas. Até uma porta faz diferença numa casa, gente. Mas só com ela aberta direto. É, gente. Mas eu já tava falando pra Denilson aí, Denilson. Não vejo a hora de arrumar essa porta. Porque esse quarto tá aberto direto. Era chato que algum dia eu vinha esse... Tipo, vinha aqui alguma visita, né? Pra ficar aqui e a porta tem... E o quarto tem na porta. Mas ter que ficar aberto direto era chato. Mas ainda bem, ó. Só falta pintar. Tô me pisando pra pintar. Eu cheguei com ela agora só sábado. É bom. Gente, eu tô me pisando pra pintar ela. Mas só pode quando a massa ficar fresca. Imagina, Denilson. Quando nós deixar essa casa toda lavada e toda pintadinha, hein? Onde tá faltando. Vai ficar linda. Vai ficar linda. Agora eu vou usar um banho pra ficar lindo. Já é. Olha aí. Aí, gente. Nossa rotina é essa. Agora eu vou voltar pra casa dos pais, né? Então. Jantar, né? Descansar um pouquinho. Que amanhã mais um dia, né? Amanhã vai ser puxada aqui. Dia de limpeza, né, Denilson? Amanhã tem mais. Amanhã mais um dia de correria. E é isso, gente. A gente finalizou esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra ficar por dentro de tudo. Que a gente vai estar postando o que foi. Pra gastar muito pra chover. Né? Pois é, gente. É isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Partiu. Tchau.